Oi pessoal, então vamos resolver esse probleminha aqui, tá? Então nesse problema aqui eu tenho o gráfico de uma função, nesse caso que é a função g de x, né? Tem esse gráfico aqui, bolinha aberta, fechada, aqui nesses pontos, né? E ele pede para calcular diversos limites. Então nesse primeiro exemplo aqui, é o limite de g de x quando x tende a 3. Aqui eu não tenho a direita e a esquerda, né? Eu não tenho nenhum mais, nenhum menos ali em cima. Então é o limite bilateral, ou seja, eu vou ter que calcular os limites laterais e eles vão ter que ser iguais, né? Se isso acontecer, esse limite vai existir, caso contrário, ele não existe. Então nesse caso aqui, quando x tende a 3, né? x tende a 3 está aqui, pela esquerda a função está vindo aqui, né? E aí se eu olhar os valores aqui no eixo y, esses valores estão se aproximando de zero. E se eu pegar o x tende a 3 pela direita, a função está aqui, e aí os valores, né? Se eu olhar os valores de y aqui nesse eixo, também estão se aproximando de zero, tá? Então ambos os limites laterais existem, são iguais, portanto esse limite, que é o limite bilateral, vai ser igual a zero, tá? Aqui o limite quando x tende a zero, a mesma coisa. Então deixa eu só apagar isso daqui. Quando x tende a zero, eu vou estar aqui, né? x igual a zero está aqui. Mesma coisa, né? Não tem direita ou esquerda, é ambos os lados, então pela esquerda aqui, né? O x tende a zero pela esquerda, a função está aqui, e aí se eu olhar os valores da função, também estão se aproximando para y igual a zero. E se eu olhar, né? x tende a zero pela direita, a mesma coisa, né? A função está aqui, e aí se eu olhar os valores de y, também estão indo para y igual a zero. E aí, portanto, esse limite também é igual a zero. Quando x tende a 1, também, né? Não tem mais e menos aqui, então é tanto pela esquerda quanto pela direita. Na verdade, é o limite bilateral, né? Então a gente vai ter que analisar os limites pela esquerda e pela direita. Então quando x tende a 1 pela esquerda, por valores menores, a função está aqui em cima, né? E aí se eu olhar os valores de y, né? Eles estão se aproximando desse valor aqui, que é 1, tá? Então nesse caso aqui, o limite quando x tende a 1 pela esquerda dessa função de x, isso daqui é igual a 1. E se eu olhar o limite quando x tende a 1 pela direita, aí a função está aqui, né? E se eu olhar os valores de y, eles estão aqui, né? Estão se aproximando de zero. Então esse limite aqui vai ser igual a zero, tá? E aí, isso daqui nos limites laterais distintos, quer dizer que o limite bilateral, né? Ou seja, o limite quando x tende a 1 dessa função não existe, tá? Então para não existir, né? Os limites bilaterais aqui, os limites laterais, eles são distintos, tá? E notem aqui que o valor de g de 1, né? G de 1, o que é g de 1? É onde tem essa bolinha fechada. Nos casos aqui, é aqui y igual a zero, né? G de 1 é zero, tá? E esse valor aqui independe nesse resultado dos limites, né? Por quê? Eu poderia ter bolinha aberta aqui, vamos dizer que eu tenho a bolinha aberta aqui, né? E a bolinha fechada aqui, tá? Então para essa função aqui, esses limites aqui vão continuar sendo os mesmos, né? Quando x tende a 1 pela direita, a função está indo para zero, pela esquerda a função está indo para 1. Então independe de onde está essa bolinha fechada, né? Ela pode estar aqui, ela pode estar ali em cima, não importa, tá? Então o valor dos limites independe do valor da função nesse ponto, tá? Então nesse caso aqui, não existe. E aqui, né? Quando x tende a 1 mais e o menos, a gente já fez, né? Que é isso daqui, né? Então quando x tende a 1 pela esquerda, isso daqui é 1, né? E aqui 1 pela direita é zero, tá? Então é isso, né? Analisar os limites laterais, né? Então sempre pegando pela esquerda e direita, né? Ou conforme pede o exercício, tá? E ver o comportamento da função.